Então vamos a esta questão. Foi fornecida, aliás, a função horária da velocidade escalar de uma partícula 1t² menos 4t mais 4. Ok, vamos avaliar as afirmativas feitas a respeito do movimento desta partícula. Primeira afirmativa. A partir do instante t igual a 2 segundos, a partícula inverta o sentido do seu movimento. Bem, a primeira condição para que uma partícula inverta o sentido do movimento ao longo de sua trajetória é que em determinado momento sua velocidade escalar torne-se igual a zero. Bem, vamos calcular este instante em que a velocidade escalar se anula. Basta impor zero ao valor de V fornecida pela função horária do espaço, função horária da velocidade escalar. Nós vamos ter que 1t² menos 4t mais 4 é igual a zero. Quando igualamos um polinômio a zero, nós queremos obter as raízes deste polinômio. No caso, é um polinômio de segundo grau. Temos uma expressão para obter estas raízes. É a chamada fórmula de Bhaskara. Vamos calcular delta desta fórmula de Bhaskara. delta é igual a o coeficiente B ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente A vezes C. Ora, o coeficiente B desta função apresentada é menos 4. O coeficiente A é igual a 1. E o coeficiente C é igual a 4. Então, menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4 é igual a zero. Portanto, teremos como raiz nessa solução dois valores coincidentes. Ou seja, em outras palavras, nós teremos basicamente apenas um valor de T em que a velocidade vale zero. E de fato, T igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Então, T igual a menos 4 mais ou menos raiz quadrada de zero sobre 2 vezes 1. Ou seja, 2 segundos. Então, a velocidade escalar da partícula se anula no instante T igual a 2 segundos. Então, veja, a impressão que o aluno tem é que a afirmativa A está correta. Mas veja, o fato da velocidade escalar de uma partícula tornar-se nula em algum instante não implica necessariamente que ela inverteu o sentido de movimento. Como estamos lidando com uma questão algébrica, se faz necessário observar o sinal da velocidade escalar imediatamente antes do instante de 2 segundos e imediatamente após o instante de 2 segundos. Ou em outras palavras, precisamos verificar se houve alteração do sinal da velocidade escalar. Porque o sinal da velocidade escalar nos indica o sentido de movimento. E só haverá inversão do sentido de movimento a partir do instante T igual a 2 segundos se, de fato, o sinal da velocidade escalar mudar. Então, vamos construir um gráfico que vai registrar a velocidade escalar em função do tempo desta partícula. Bem, o gráfico gerado pela função V igual a 1T ao quadrado menos 4T é um arco de parábola. Menos 4T mais 4 é um arco de parábola, com concavidade para cima. Ok? Nós temos, então, apenas um valor de T em que a velocidade vale zero. Então, nós temos o seguinte gráfico construído. Veja, para T igual a zero, a velocidade escalar é igual a 4. Para T igual a 2, a velocidade escalar é igual a zero. Ok? Concavidade para cima. Observe que imediatamente antes do instante T igual a 2 segundos, que é o instante que a partícula para, porque a velocidade escalar é zero, nós observamos que as velocidades escalares são positivas. E imediatamente após o instante 2 segundos, as velocidades escalares continuam positivas. Portanto, o sinal da velocidade escalar não mudou. Logo, não houve inversão do sentido de movimento. Então, a primeira afirmação é falsa. Segunda afirmação. No instante 2 segundos, a velocidade escalar e a aceleração escalar da partícula anunas. Bem, a velocidade escalar de fato se anula. Nós já percebemos isso. Agora vamos ver a aceleração escalar. Derivando-se a função horária da velocidade escalar, nós vamos encontrar a função horária da aceleração escalar. Então, derivada de 1t², 2t. Derivada de menos 4t, menos 4. Derivada do termo independente, 4 é zero. Então, a aceleração escalar é igual a 2t menos 4. Substituindo-se t igual a 2 nessa função horária da aceleração escalar, nós teremos 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, zero. Então, de fato, no instante t igual a 2, tanto a velocidade escalar se anula, como a aceleração escalar se anula. Portanto, a afirmativa é verdadeira. Observe a alternativa C. No instante t igual a 1 segundo, o movimento é progressivo. De fato, de 0 a 2 segundos, em qualquer instante, a velocidade escalar é positiva. E, no instante t igual a 3 segundos, o movimento é retrógrado. O gráfico já nos mostra que isso não é verdade. A partir do instante t igual a 2 segundos, a velocidade escalar continua sendo positiva. Portanto, o movimento continua sendo progressivo. Lembre-se, não houve inversão do sentido de movimento. Então, a afirmativa é falsa. D. No instante t igual a 1, o movimento é acelerado. Não. Do instante 0 ao instante 2, e, portanto, no instante t igual a 1, nós observamos que, com o passar do tempo, o módulo da velocidade escalar diminui. Sendo que, no instante t igual a 0, o módulo da velocidade escalar é 4. No instante t igual a 2, a velocidade escalar é 0. Portanto, de 0 a 2 segundos, o módulo da velocidade escalar está diminuindo. Portanto, o movimento é retardado e não acelerado. Afirmativa falsa. E, finalmente, a afirmativa E. A aceleração escalar da partícula é sempre positiva. Veja. Gama igual a 2t menos 4. Gama, a aceleração escalar, só será positiva para t maior que 2 segundos. Para t inferior a 2 segundos, portanto, de 0 a 2 segundos, o gama será um valor negativo. Portanto, a afirmativa falsa. Então, a alternativa correta é C. Aliás, B. E é isso. A alternativa correta é C. 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 Obrigado.